De fato, a ciência já sabe hoje que em um segundo 10 milhões de células morrem no nosso corpo e 10 milhões de células novas nascem no nosso corpo. Então nós somos seres mutantes. Em um ano, aproximadamente 98% do nosso corpo muda completamente. Então nós estamos renascendo, nós estamos mudando, nós estamos cambiando energia o tempo todo. Eu estou gravando esse vídeo aqui para você, porque nós estamos num momento ainda de uma transição muito delicada, em que nos últimos dois anos passamos por muitos desafios e a humanidade continua passando por muitos desafios. O ano de 2022 vai ser o ano da virada, onde acredita-se que astrologicamente, em 2023, nós compensaremos uma rota ascendente em direção à luz, que vai atingir o seu apogeu, mais ou menos por volta do ano de 2023. Então é muito importante que a gente tenha essa clareza, que a gente tenha essa clareza para que a gente possa aproveitar o próximo ano para fazer essa virada dentro da gente. É disponível para todos nós. Todas as pessoas que nesse ano estão aqui presentes, nesse momento, estão podendo desfrutar de todos os desafios que a humanidade passou, que estão vivas, que estão tendo a perspectiva de começar de novo, como nós começamos, de fato, todos os dias. Então nós temos aí um potencial muito grande de evolução gigantesca e de olhar para você, então que você possa se renovar, você possa morrer para aquilo que não serve mais, para aquilo que não faz mais sentido. E, claro, a gente sabe que não é uma coisa fácil, não é simplesmente baixar um decreto, é uma busca interior. Então isso significa que você, nesse próximo ano, você deve aumentar a sua determinação, você deve aumentar o seu foco, você deve aumentar a sua compaixão, você deve aumentar o seu amor próprio, você deve expandir o seu amor, você deve estar imbuído de um propósito maior, de forma que a sua vida seja mais leve. De forma que você convive o melhor consigo, de forma que você olhe para o seu passado, não como um prisioneiro, como uma prisioneira, mas como uma pessoa que conquistou a si mesma, a si mesma, e se conquista todo dia, que tem paciência também, tem paciência e tem resiliência de estar esperando, de estar se conquistando, no entanto, tem também a convicção de que está evoluindo, está melhorando como ser humano, está voltado, está voltado exatamente para o universo, para contribuir para o universo da melhor maneira possível. Então é muito importante que você tenha esse olhar para você mesmo, para você mesma, para que o próximo ano não seja só essa coisa das festividades, do final de ano, que as pessoas caem na folia, caem na farra, e depois elas voltam para os seus velhos programas, elas voltam para os seus velhos livros. Que você tenha coragem de se transformar, você tenha coragem de se conquistar, você tenha coragem de amar mais, você tenha coragem de mudar os seus velhos hábitos que te fazem adoecer, você tenha coragem de olhar para as suas sombras com alegria, entendendo que essas sombras, esses programas, tudo o que você viveu, o que você está vivendo hoje, é uma forma de compreender tudo o que você viveu. Você pode melhorar a sua compreensão. A melhoria da compreensão só acontece se você se melhorar como ser humano, se você investir mais em você. Então é muito importante que você tenha essa clareza, que você esteja nesse movimento de busca intensa por você mesmo, por você mesma, de forma que você possa expressar toda a gratidão de estar aqui, num momento transitório tão especial, num momento tão espetacular que nós estamos vivendo, nessa transição planetária, esses desafios com a pandemia, tudo isso nos convidando a nos melhorar como pessoas. Você tem essa oportunidade, eu tenho essa oportunidade, todos os seres humanos têm essa oportunidade, de olhar e sentir globalmente, de se ver interconectado, de se ver dentro desse campo de energia extraordinário, dentro desse campo quântico, que nos convida a criar, que nos convida a usar, que nos convida a inovar sempre. Que você tenha essa disposição, que você tenha essa energia, que você respeite o templo que é o seu corpo. Ter os alimentos inflamatórios, busque alimentos orgânicos, faça atividades físicas, medite, cure o seu passado, reconsidere toda a sua relação com seus pais, tome os seus pais como eles são, ou seja, aceite-os como eles são, e aceite a sua vida como ela é, e sempre faça a pergunta, o que é que eu posso aprender, em cada desafio, em cada conquista, para que eu seja uma pessoa cada vez melhor, mais feliz, mais humana, mais saudável, uma pessoa que tem a certeza que está deixando o mundo muito melhor do que quando chegou. É isso que eu desejo para você em 2022, e sempre, e sempre. Vamos colocar isso como um propósito maior. Eu quero sair daqui e eu quero deixar o mundo melhor do que eu cheguei, nesse querido planeta azul, que nós amamos, nós precisamos amar, cada vez mais, porque aqui é a nossa casa, aqui é a nossa morada. Um feliz 2022 para você. Nos vemos em breve.